Salve, salve, jovens padones! Bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. E hoje eu vou ensinar para vocês, deixa eu aumentar a minha imagem aqui para a gente conversar, tranquilo? Hoje eu vou ensinar aqui para vocês uma forma de formatar o seu HD definitivamente. O que que é isso? Vou procurar fazer um vídeo breve, mas eu tenho que dar algumas instruções aí para vocês, para vocês terem uma ideia do que que a gente está falando, tá? É o seguinte, quando você vende o seu computador com HD ou vende seu HD para um amigo, etc., e formata o HD, hoje em dia, não só hoje em dia, mas sempre houve formas de recuperar arquivos de HD formatado, tá? Tem programas atuais como Recuva, que não é tão atual assim, mas hoje é bem fácil de usar, e outros aplicativos até gratuitos que recuperam arquivos apagados. Então, se você quer manter sigilo dos seus arquivos e quiser formatar de forma definitiva, você tem que utilizar um programa específico para formatar o seu HD de forma definitiva. Entendam bem, nada é 100% garantido. Vocês vão usar esses programas, vão utilizar essas criptografias, as formas de formatação, etc., mas não é 100% garantido que ninguém recupera os seus arquivos. A única forma 100% garantida é que você pega, põe fogo no HD, quebra ele, destrói em pedacinhos, etc. Mas essa é uma forma extremamente assertiva, é extremamente raro, o cara tem que ser o pica-ultra da galáxia para conseguir recuperar o HD, e sempre existem uns camaradas assim. Vamos lá, o método mais conhecido, não te digo que é o mais conhecido, mas é o mais garantido, é um método chamado zero-fio. Ele, como funciona? Ele grava zeros em cada setor da unidade inteira de HD até chegar à capacidade completa. Qual que é o problema disso? É a dificuldade em fazer, não é tão fácil. Como ele opera em MS-DOS, você vai precisar de prompt de comando, então você tem que pegar o programa, você tem que pesquisar na internet se quiser me fazer, já para o usuário bem mais avançado, chama zero-fio. E cada fabricante de HD tem um programa específico. Por exemplo, o que eu vou formatar aqui com vocês é um SSD da Kingston, tá? Então eu tenho que jogar no Google, zero-fio Kingston, para achar no site da Kingston qual que é o programa específico dele. Da HD é outro, da Toshiba é outro, se bem que eu acho que a Toshiba nem tem zero-fio. Então ele é mais complicado, mas ele é o mais assertivo e efetivo de todos e demora para caramba. Eu vou usar um programa aqui para vocês, que eu vou deixar o link aí embaixo, para vocês estarem baixando, tá? O nome do programa é o Hard Drive Eraser. É muito bom, fácil, leve, não tem instalador, é somente executar com uma DM e já era. Então eu vou fazer com vocês aqui ao mesmo tempo. Eu tenho dois SSDs, vou abrir aqui meu gerenciador. Eu tenho dois HDs, eu tenho três HDs nessa máquina, tá? Meu HD principal C, meu HD D e o E, que é o que eu quero formatar, que inclusive ele já está limpo. Opa, deixa eu diminuir aqui que nós vamos começar, tá? Então tá aqui, ó. Meu disco C, disco D. Como é que eu verifico? Primeira coisa, a gente tem que ver se, pelo amor de Deus, entenda uma coisa, só formata o HD correto. Não vai me formatar o HD errado, porque se você formatar o HD errado, não recupera mais. Então, tenho certeza que nós estamos formatando a unidade de HD correta. O que a gente faz? Eu vou entrar aqui, ó, aqui na barra do Windows, e eu vou, em vez de eu dar o comando, vou por aqui mesmo. Vou escrever aqui, gerenciador, ah, eu estou usando o Windows, o Windows 10. 10. Deixa eu ver. Sei que essa máquina aqui é outra. Mas acho que é o 10. É, ó, Windows 10, tá? Então eu venho aqui na barra, vou escrever gerenciador. Aqui, ó, gerenciador, já abriu aqui, ó. Criar ou formatar partições de disco, certo? Ele abriu aqui pra mim. Aqui estão minhas unidades, e aqui embaixo tem os meus discos. Como eu tenho três HDs nessa máquina, ó, esse disco 0 é o que eu quero formatar. O disco C é onde está o meu C, esse disco 1, né, onde está todos os meus arquivos. E aqui eu tenho um disco adicional. Então eu quero formatar esse cara aqui. Pra mim ter certeza, o que a gente vai fazer? Eu vou vir na unidade E, vou renomear. Ah, vocês não precisam fazer isso, eu vou fazer só pra gente garantir. Como formatar. Você precisa falar, não, não, não. Beleza, vamos fornecer. Beleza, agora eu chamo formatar, entendeu? Vejam, eu não estou usando o programa do Windows pra formatar. Se você quiser formatar o programa do Windows, tranquilo. Venho aqui em propriedades, ali, ó, formatar. E põe a opção aqui, formatação rápida. Galera, mesmo que vocês tirem essa opção de formatação rápida e colocar uma formatação lenta, é possível com facilidade recuperar os arquivos. Então, desconsidere esse formatador do Windows, tá? Vou deixar aqui o formatar rápido aqui com vocês, só pra mostrar, ó. Alocação padrão, papapá, ui. Beleza, iniciar, beleza. Vai formatar a milhão. Beleza, formatou, certo? Agora nós vamos usar um programa. Que eu vou deixar o link aí pra vocês. Que é o Hard Drive Eraser, tá? Tá aqui o executável. Eu coloquei aqui na área de trabalho, vocês baixam aí normalmente. Vou clicar com o botão direito no executável, ele não é instalável. Ou seja, muito. Vamos ver o tamanho desse cara. Bem pequeno. Inclusive ele é gratuito e etc. Ó, não tem um mega, cara. Então eu clico com o botão direito. Executar como administrador. Aqui. Executei o cara, certo? Aqui tá a cara dele. Muito rápido e simples. Aqui você vai selecionar a unidade que você quer formatar. Ó, eu chamei de formatar pra não ter problema, tá? Aqui tem os métodos de formatação. Formatar com zeros, o DOG, US Army e o Peter Gutmann. Esse Peter eu não conheço, os outros três eu conheço. Eu costumo sempre usar o recomendado. Se vocês quiserem pesquisar mais a respeito desses procedimentos de formatação, aqui estão os quatro nomes. Vocês joguem no Google o Write Zeros, o DOG, o US Army pra ter mais informações. Eu sempre uso o recomendado. Eu acho bacana. E depois de formatar com o recomendado, eu já usei vários programas e não consegui recuperar. Entendeu? Então eu já não tô formatando. Eu realmente tentei. Então o que que eu faço? Vou aqui, vou colocar o padrão, deixo sempre ntfc, deixo a opção de quick, pra tentar ser um pouco mais rápido, porque essas formatações geralmente demoram muito. Principalmente, escrevi aqui em zeros. Mas eu vou deixar o recomendado que é o DOG. E vou colocar a opção de formatar e vou formatar aqui com vocês, tá? Selecionei a unidade. Pelo amor de Deus, selecione a unidade certa. Um formato HD errado. Senão vocês vão perder todas as informações. Faça o backup antes. Então cliquei em formatar, dei um start. Você tem certeza, tá escrito em vez aqui. Você tem certeza que quer formatar a unidade E? Todos os arquivos vão ser destruídos. Então, é o que eu quero. Ó, conferir de novo, formatar o E, vi que era a minha unidade e dou um yes. Escreva erase para confirmar que está pagando. Olha o tanto de confirmação que o cara tá fazendo. Você tem certeza que não tá fazendo merda. Então vou escrever. Erase. Ok? Começou. E daqui, meu amigo, vocês esperem. Essa é a primeira vez, na verdade, que eu uso qual função do Use Quick Format, que é formatação... Quick, né? Formatação um pouco mais rápida que o normal. Porque o que acontece? Eu usava a versão mais antiga. Essa daqui é a versão 2.0. Deixa eu pôr pra vocês aqui. Aí. Essa daqui é a versão 2.0. Ela já tem essa opção desse Quick. A última vez que eu usei esse programa, era uma versão anterior, ainda não tinha esse Quick. Demorava aí um bom tempo, viu, meu? Geralmente umas duas horas pra formatar de forma definitiva. Esse Quick, eu realmente não sei quanto tempo vai demorar. Mas façam os testes. Esse é um baita de um programa. Espero ter ajudado vocês que estão procurando esse tipo de conteúdo. Curtam, sigam, pra estar sempre acompanhando aqui as novidades do canal. Um forte abraço e fui! Um forte abraço e fui!